No ar, um minuto com Deus. Você sabia que no dia da morte de uma pessoa, ela geralmente recebe mais flores do que em toda a sua vida? Sabe o que é pior? Esse tipo de homenagem não servirá de nada para quem já morreu. O defunto não poderá sentir o perfume das flores, nem tão pouco ouvir as lindas palavras ditas ao lado do caixão. É claro que as homenagens e as flores devem ser entregues no velório de alguém, mas você quer mesmo declarar o quanto uma pessoa é especial para você? Você ouviu um minuto com Deus, com o pastor Melk.